Chega o Inter com o Edinho, tentativa na área do Náutico, a cobertura do Cris, Edinho briga, a bola ficou no Yardley, vai bater e o gol! E o Yardley, o número 10 do Internacional em Porto Alegre! E o Gleger fica olhando, o Edinho brigou muito e Yardley pegou a sobra da entrada da área, uma bola rasteira no canto esquerdo do Gleger, sem chance de defesa para o goleiro do Náutico, Internacional 1, gol de Yardley, 0 para o Náutico no Beira Rio!